É o Ivan do Brega, tá sofrendo com o Rochote Na minha casa tá sofrendo espaço, vou ter de mil pedaços reservei só pra você Na minha casa tá sofrendo rede, sobra torno na parede, amor pra dar e vender Na minha casa toda hora a hora, a gente ri, a gente chora A gente se diverte nesse frete, você botando as unhas de fora Nossa amor não demora e logo acontece Na minha casa toda hora a hora, a gente ri, a gente chora A gente se diverte nesse frete, você botando as unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de mal e cunha, amor Eu não vou tá nem aí Nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado Foi ninguém de novo Só te vir de mal e cunha, amor Que eu não vou tá nem aí Nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado Foi ninguém de novo Na minha casa tá sofrendo espaço, vou ter de mil pedaços reservei só pra você Na minha casa tá sofrendo rede, sobra torno na parede, amor pra dar e vender Na minha casa toda hora a hora, a gente ri, a gente chora A gente se diverte nesse frete, você botando as unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de mal e cunha, amor Nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado Foi ninguém de novo Pode vir de mal e cunha, amor Eu não vou tá nem aí Nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado Foi ninguém de novo Eu não vou tá cobiçado e não vai ser maltratado Foi ninguém de novo Pode vir de mal e cunha, amor Eu não vou tá nem aí Nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado Foi ninguém de novo Foi ninguém de novo É o voinho do brega, rapaz A sensação da internet O Romano tá vendo aí pra vocês, carotado Eu não vou tá nem aí Eu não vou tá cobiçada e não vai ser mais